Oi gente, a nossa receitinha do dia hoje, estou vendo com mais uma receitinha de amaciante para o nosso canal Mas antes de estar começando a receitinha, eu quero estar mostrando para vocês o nosso detergente A receitinha que está aí no canal, eu fiz aqui 10 litros de detergente com meio litro de óleo de fritura Levamos aqui para 10 litros, eu quero estar mostrando aqui para vocês Olha aqui, coloquei nessas bombinhas de detergente, cada receitinha que eu uso aí, que entra no detergente do mercado Eu guardo essas bombinhas, assim que eu terminei a receitinha, gente, coloquei todas e fiz as fotinhas, gente, ficou maravilhoso E as tampinhas aqui estão abertas para estar respirando aqui no galãozinho Tem mais 5 litros, gente, eu coloquei um corantezinho comestível e já está com um filózinho aqui para respirar Deixem assim por 21 dias, mas com uma semana após de ser feito, a gente pode estar usando aí Indico vocês que estão fazendo para vender, gente, ficou maravilhoso Então, eu vou estar vindo nos próximos dias com a receitinha do transparente, sem ser batido no tanquinho Falei para vocês que esse ano a gente vai fazer muito sabão aí no canal, muito detergente Vou estar passando várias formas para todos estarem fazendo Agora eu vou estar tirando daqui, gente, para a gente estar começando a receitinha aqui do nosso amaciante Só um minutinho Voltei aqui, gente, olha aqui a nossa panelinha está aqui com 1 litro de água Eu ralei antes e coloquei aqui um sabonete desse aqui, Protex, complete, gente E deixei aqui já por horas aqui para ficar mais fácil para estar dissolvendo aqui Porque dessa forma a gente vai estar dissolvendo em questão aqui de 2 minutos Ligou o fogo, ela já vai estar dissolvendo Feito isso, dissolvendo aqui, a gente vai estar acrescentando aqui 200 ml de vinagre de álcool Depois, 3 colheres de glicerina Depois, 3 colheres de glicerina Gente, a pessoa ficou equivocada Desliguei o fogo aqui, eu vou acrescentar 1 litro de água em temperatura ambiente Dissolvi, né, acrescento 1 litro de água em temperatura ambiente em seguida 200 ml de vinagre de álcool 3 colheres de sopa de glicerina E 3 colheres de sopa de bicarbonato Aí a gente vai estar deixando esfriar E volta para ver se vai precisar do segundo choque térmico com água quente Ou se a gente já vai estar entrando totalmente com... Já colocando o amaciante, né, e a água fria Gente, outra coisa Eu comprei aqui 2 litros desse amaciante aqui Paguei R$5,50 por ele, mas ele é super concentrado Para a gente estar levando esse aqui para 10 ou 12 litros Mas é o amaciante, gente Bom, mas eu não tenho desse Pode ser qualquer um que vocês comprem no mercado Se vocês não quiserem colocar 2 litros Pode estar colocando 1 litro Ou até 500 ml de um concentrado aí de ótima qualidade Vai ficar porque vai ficar o perfuminho nas roupas, viu gente Agora eu vou estar ligando o nosso foguinho aqui junto com vocês E vamos começar a dissolver o sabonete aqui Assim que começa a ferver eu volto com vocês Gente, voltei aqui, olha aqui Como falei para vocês, dissolveu super rápido o sabonete Agora vou estar desligando o fogo Olha isso Dissolveu aqui, desligou rapidinho Vou colocar aqui 1 litro de água fria Super rápido agora Gente, vocês não tem noção Perfume desse sabonete Olha isso E vai ficar um amaciante, gente, né Contra as bactérias aí das nossas roupas, né Porque ele é totalmente proteção mesmo Esse sabonetinho aqui, ó Contra as bactérias aí Se é para as mãos, né Para o corpo, já imaginou Para as roupas O tanto que vai ficar bom Olha isso Aqui já foi, né Estou dando uma encorpadinha agora Os 200ml aqui de vinagre e de álcool Para estar cortando essa espuminha Está esbranquiçada, gente Mas não tem problema É nesse formatinho mesmo Porque o que a gente quer É a base desse sabonete aqui O perfume, a espuma não Mas essa que ficou ainda Vai dar uma baixadinha, gente Agora 3 colheres de glicerina Colocar agora aqui com vocês Uma glicerina dessas, gente Dá Cinco receitinhas dessa aqui, viu Vocês encontram aí no mercado Encontram em farmácias Pegando o restinho aqui Agora dá uma mexidinha boa Põe a tampinha aqui Depois eu... Olha aqui Agora 3 colheres aqui do bicarbonato, gente Depois eu vou passar para a bacia, viu Estou colocando aqui Porque para vocês verem Na panelinha é melhor Foca melhor, né? A baciona já é grande Mas a segunda etapa A gente vai voltar nela aí A baciona aqui, gente Mas Quando o estúdio do canal Tiver tudo pronto Vai ficar melhor para vocês Acompanharem tudo Tipo aquela receita do detergente Que eu fiz Vai ficar lá exposto lá Até o processo de respiro De respiro dele todinho Vocês vão estar acompanhando ali Vai ficar exposto lá Todos os produtinhos Que a gente fizeram No decorrer da semana Vai ficar E vocês vão estar acompanhando O tempo todo ali Agora que as 3 colheres do bicarbonato Feito isso aqui Eu vou passar para a bacia, gente Ficou um pouquinho no fundo aqui Vamos pegar tudo Porque não está fácil para ninguém Amigas e amigos Não está fácil mesmo Olha isso Agora Eu mexer aqui por uns 2 minutos Para encorpar esse bicarbonato E já está passando para a bacia E vou estar deixando esfriar E aí A gente volta A ver A consistência que vai ficar, né, gente Vê se Toma o segundo choque E se a gente já entra de primeira Ali já com O amaciante E a água fria Eu vou ver Porque se ele pegar muita consistência Eu vou ter que estar mornando uma água E voltando nele Aqui para dar uma amolecida E depois eu acrescento O amaciante Em seguida a água fria Agora eu vou estar trazendo a bacia Que eu vou estar despejando aqui com vocês Olha aqui, gente Já coloquei a nossa bacia grandona aqui E agora eu vou estar despejando aqui A nossa mistura E agora feito isso Eu só estou deixando esfriar, né Desfriou A gente já vai voltar aqui Ou com água morna Ou com água fria Vamos ver a consistência Que vai pegar Porque cada sabonete Reage de um jeito, gente Esse assim rende bastante A gente vai estar levando esse aqui Para 10 ou 12 litros Vamos ver Na hora que ele Desfriar daqui A grossura Que essa base vai ficar, né Porque aqui é a base dele Do amaciante Aí a gente vê O tanto de água Que a gente vai colocando, né A partir do momento Que acrescentar esse amaciante ali, né Que vai ser tipo a essência Porque a essência é cara E aí a gente vai vendo E vai colocando água fria Agora eu vou deixar esfriar E já volto com vocês Oi, gente Voltei aqui com vocês A nossa base Que já esfriou, gente Eu não vou estar precisando Estar colocando água quente aqui, não A gente vai estar seguindo O processinho agora A partir desse momento aqui Eu vou começar a colocar aqui O nosso amaciante, né Que vai estar servindo Na essência aqui Vai estar entrando como a essência, né Em seguida Começando a colocar água fria Deixa eu ver se está bom O jeito que está pegando aqui Para vocês verem Diretamente Está dando uma levantada Sem estar dando uma parada Aí melhorou Para vocês verem diretamente Gente, olha aqui O amaciante E a marca dele aqui, gente A essência dele é diversão Vamos então Começar a colocar aqui Mexendo sem parar, gente Ele já vai tomando a forminha aqui Olha isso Que maravilha, gente A gente tem noção do perfume Que está esse aqui, não A grossura que ele já tomou aqui Maravilhoso, gente Os que estão fazendo Para vender aí, gente Super indico, viu Porque o perfume Fica na roupa Vocês podem fazer aí Com segurança Olha isso aqui A grossura que ele está Vou estar passando uma água Aqui nessa garrafinha, né, gente Que está pegando tudo Olha isso aqui Olha que bonito Que está esse aqui Tem noção do perfume, não Gente, no final Eu vou colocar duas tampinhas De amônia Vânia, eu não tenho amônia Gente, vocês podem estar Colocando duas tampinhas De leite de rosas Ele serve como conservante também Dá super certo Olha isso aí Que bonito isso aqui, gente Está um perfume Que você não tem noção Disse aqui, não Está pegando aqui A minha latinha Para estar pegando A água fria Já peguei Tem cinco litros De água fria aqui, gente Dois litros, né Que foi o começo Um litro para estar dissolvendo Um litro para dar o choque Agora eu vou começar A acrescentar fria aqui, gente Um litro de água fria aqui Está indo para três litros, né Isso eu não estou contando Os ingredientes não, viu, gente Só a água aqui mesmo E a gente vê Que grossura que vai chegar Três Quatro Vamos E vamos Vou pegar mais um aqui Quatro Cinco litros Vocês sabem que a gente tem que estar deixando ele mais Não tão grosso, né, gente Porque Com três dias Que ele pega a forma Engrossa até três dias Após ser feito, né Olha Vou pegar mais água aqui Só um minutinho Que a bacinha já deu uma baixada aqui Deixa eu encher aqui E mais um litro Vamos Que vamos Aqui Vamos ver a grossura que vai ficar Está maravilhoso Eu vou estar deixando dessa cor mesmo, viu, gente Eu não vou estar colocando corante, não Vou deixar esse tomzinho amarelinho Bem clarinho aqui Olha esse aí E é só ir colocando água, gente Vocês veem a grossura que vocês querem De repente a grossura que eu quero Não é a que vocês querem Fala, mano Eu quero o meu mais grosso Aí vocês vejam, né Aqui a sequência é só essa Colocando água e vendo a grossura Mais um litro de água fria Olha isso, né Tem cinco litros de água na bacia, né Já pôr os cinco litros Com os dois Que já estava aqui sete litros Vamos estar pegando mais água ali Fazendo uma paradinha aqui no vídeo Eu vou estar pegando mais água Voltei, gente Peguei mais água aqui Vou colocar agora mais um litro Olha isso Está indo para oito litros Eu vou estar deixando com dez litros, gente Porque ele vai estar engrossando mais Até três dias Aí ele vai sair com tranquilidade da garrafa Se eu deixar ele assim Ele vai engrossar demais Dá conta que você não tem noção Tanto que esse sabonete A base dele é boa Olha esse aí Que lindo Vou pegar mais um litro aqui Isso Nove litros Mais um já vai para dez E vou colocar as duas tampinhas de amônia Isso E vou estar levantando aí para vocês verem E também, gente Eu sempre mostro nos outros vídeos, né Eu deixo para vocês estarem acompanhando Deixa eu pegar mais um litro aqui Gente, não deu Vou completar aqui Dois E aí, gente Dez litros Feito isso, gente Coloco a água toda Mexem por uns dois minutos Aí coloca aqui as duas tampinhas da amônia Vou estar dando a mexidinha aqui Já volto com vocês Mas é esse processinho mesmo E essa espuminha lá abaixa, gente Só um minutinho Olha aqui, gente Amônia Duas tampinhas Aí se vocês não tiverem O que eu falei para vocês Coloquem duas tampinhas de leite de rosas Aí vai estar ajudando a conservar mais Agora eu vou dar uma mexida boa aqui Já está pronto a nossa amaciante É só colocar nas garrafas E outra coisa As garrafas, gente Super esterilizadas Eu vou estar pegando as minhas ali agora Para estar mostrando para vocês Só um minutinho Olha aqui, gente Voltei Já ficou pronto a nossa amaciante Outra coisa As garrafas, olha aqui Super esterilizadas Se não tiver Fez aqui Está com água Alguma coisa aqui Vai fazer o amaciante perder Então coloca um pouco de água sanitária Detergente Lave em água corrente Depois deixe um viradinho Secando Eu para ter certeza Coloco um guardanapo dentro Olha isso aqui Vendo Já estão todas aqui, gente Olha aí Essas pets Todas estão super esterilizadas Para não perder nada aqui Vou estar pegando um funilzinho Para a gente encher aqui Mostrar de pertinho para vocês Gente, voltei Vou colocar nessa primeira garrafa aqui Meuzinho já está aqui Está levando a gente pertinho Para vocês verem A consistência que ele ficou Eu não deixo ele grosso demais agora No primeiro momento Porque daqui a três dias Ele vai ficar na grossura Que a gente quer, né? Saindo com tranquilidade Mas ele já está grosso, gente Mas vai ficar mais um pouco, né? Vou dar essa espuminha aqui Mas não tem problema Essa espuminha, ela baixa totalmente Vou estar levando aí de pertinho Para vocês Agora A pessoa pegar aqui, gente Olha isso aqui Espuminha vocês não... Espera aí, gente Vou tirar essa espuminha aqui Porque está dando trabalho Deixa ela cair aqui E a gente põe de novo Deixa eu bater aqui Não pode pensar nada Porque ela baixa totalmente Olha isso Que a gente acabou de fazer, né? Olha aí O jeito que ele está Mas é como eu falo para vocês Com três dias, gente Vai estar mais grosso Mas vocês sabem que eu mostro Em todos os vídeos aí Sempre eu estou mostrando um produtinho Vou estar enchendo todos agora Já volto com vocês Só um minutinho Gente, voltei Terminei de engarrafar Depois dele engarrafado Com os ingredientes, gente Foi para 12 litros aqui, ó Porque coloquei 10 litros de água, né? Contando com os 2 litros do amaciante aí, né? Que entrou como essência Os outros ingredientes Então foi para 12 litros, gente Super recomenda Ficou super em conta, né? Um amaciante super concentrado E o perfume fica na roupa E eu vou estar mostrando ele Nos próximos vídeos Como ele está após três dias, gente Mas espero que vocês gostem da receitinha Gente, outra coisa Foi mais um pedido Das notificações atendidas, viu? Porque me pediram para estar fazendo com ele E eu atendi o pedido aí Como eu estou atendendo a todos aí Que estão entrando E fazendo seu pedidinho aí Espero que vocês gostem da receitinha Compartilhe nas redes sociais Dá um joinha, Vânia Eu gostei da receita Vai estar me ajudando Se inscrevam no nosso canal, gente Vocês que não são inscritos Vai estar ajudando o canal a crescer Vocês que são inscritos Eu agradeço cada um de vocês, gente E sigam o canal aí, gente No Facebook e no Instagram Fiquem com Deus Até a próxima receitinha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí